Crass Conversa, Thiago Spiked aqui com um conceito muito interessante que eu acho que vai ajudar você a entender como é a mente de um desenhista e principalmente vai ajudar você a compreender melhor porque que você talvez esteja tendo algumas dificuldades. Muito bem, vamos começar aqui falando sobre um conceito chamado visão seletiva na mente do desenhista. Você já ouviu falar? Hum, eu acho que sim, né? Mas é bom explicar pra contextualizar. É muito simples explicar pra vocês o que é a tal visão seletiva. E é bem tranquilo, você mesmo pode ter a resposta aí na sua casa. Bom, todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Pra você perceber o que é a visão seletiva, você vai fazer o seguinte, ó. Pega o seu celular, destrava a tela assim, tá? Momentaneamente. E você vai fazer isso aqui, ó. E dá uma sacudida, certo? E aí você trava a tela de novo. Agora você deixa o seu celular ali parado, espera alguns segundos e... TAM! A tela ficou branca e apareceu um dinossaurinho igual daquele do Google se mexendo ali. Certo? Não. Eu menti. Não apareceu dinossaurinho coisa nenhuma, a tela continua preta e não mudou nada. Ah, mas eu tenho uma pergunta pra você. Que horas eram no seu celular? Provavelmente você teve que olhar pro computador ou teve que destravar a tela de novo pra olhar as horas. Certo? Quando você destravou a tela, as horas estavam lá, com números garrafais bem grandes no meio. Só que você não prestou atenção. Mas você viu. Porque você viu a tela ligando. Esse é o básico do conceito da visão seletiva. Certo? Quantas vezes você não fez isso? Respondeu uma mensagem no zap zap, ou ouviu alguma informação, e logo em seguida alguém te perguntou que horas são, e você, caramba, eu acabei de ver um negócio, não prestei atenção. Isso acontece o tempo todo. Quando você anda na rua, e você, às vezes, nunca reparou numa loja que tem lá, a não ser quando alguém falou, ô, eu tô precisando de tal coisa. Eu falei assim, ah, onde tem uma loja dessa? Nossa, tava na sua rua o tempo todo, e você nunca foi, nunca comprou. Nada lá. Porque antes você não precisava daquela informação. Esse princípio da visão seletiva é o básico, é o conceito inicial da ilusão. Ilusionistas usam esse tipo de coisa. Eles geralmente fazem coisas pra distrair a sua atenção, pra que você olhe num ponto onde não tem importância, quando na verdade eles escondem aquilo que tem real valor. Enfim, você já deve ter ouvido falar disso. Se você colocar no Google, você vai encontrar a visão seletiva na psicologia, no comportamento das pessoas, elas só repararem naquilo que é conveniente pra elas, pessoas que sofrem de dano em Kruger, e por isso tem também problemas com visão seletiva. Ok, vamos aqui nos atentar pra questão da visão seletiva no desenho, que de fato vai ajudar você a entender algumas coisas bem interessantes. E aqui eu vou começar explicando pra vocês, dando um exemplo bem curioso. O que é isso aqui? Tá meio ruim de ver aqui da filmagem do papel na minha mão, então eu vou colocar aí na tela pra você ver. Olha pra esse desenho, ou pra essas manchas de preto, essas coisas esquisitas aí, esse... Não é um QR Code não, tá? Eu sei que é meio bizarro, mas... O que que é isso? É um desenho? É alguma coisa? Ou não é nada? É só um monte de farelo? Ou o que que é? Se você quiser tentar descobrir por conta própria, pause esse vídeo e fica olhando pra tentar descobrir, e eu vou falar logo em seguida, ok? Vamos lá. Esse desenho é um cachorro. É um cachorro. Olha aí o cachorro. Enxergou agora o cachorro? O que eu quero que você preste atenção agora, na imagem aqui, da forma como ela é. Agora que eu revelei pra você que isso é um cachorro, e você viu o cachorro com aquele... Aquele ressalte que eu dei na imagem, sempre que você olhar pra isso aqui, agora você consegue ver o cachorro. Você não consegue mais deixar de ver o cachorro. A mesma imagem. Você passou a tomar consciência visual de quê? Se você juntar esta informação que você tem aqui, em comparação com esta outra mancha aqui, você consegue perceber uma silhueta, uma figura de um animal, e isso aqui como se fosse algo no fundo. Gramado, uma árvore, um riacho, não sei. Mas você consegue visualizar essa diferença, que essas informações aqui, que são manchas pretas, na verdade seriam gramas ou alguma sombra do piso, e mesmo a sombra projetada, do cachorro aqui. Perceba que existe uma complexidade do que você compreende, agora que você tem consciência visual do que eu mostrei pra você. Antes disso, é bem provável que você visse apenas pontos e manchas aleatórias. Essas mesmas manchas, agora passaram a ter um significado perceptível visual pra você, de algo figurativo, e até mesmo com profundidade. Esse fenômeno de você perceber essas imagens, e a maneira como elas são concebidas pelo olho humano. Também foi explorado num artigo relativamente recente, dos pesquisadores, deixa eu ver o nome deles aqui pra não falar errado, Augustin Moreno Canhandas e Nelly Paola Palma, no departamento de matemática nacional na Universidade na Colômbia, em Bogotá. Isso também é baseado em algumas teorias de gestalt, e eles fizeram um artigo pra mostrar que muitas vezes a percepção humana do que essa visão seletiva pode compreender é até diferente do que uma máquina pode compreender. Digamos que algumas imagens semelhantes a essa, se você pedir pra uma máquina identificar o que é, ela vai ter dificuldades pra perceber e identificar a figura do cachorro. E um olho humano, não. Agora veja que coisa curiosa, eu disse pra você que uma vez que você vê o dálmata, aqui o cachorro, nessa imagem, você não consegue mais deixar de ver. Isso vai ser pra todo mundo, ok? Existem outras imagens semelhantes a essa, como por exemplo essa, que você tá vendo, você pode tentar descobrir o que ela é, pausa o vídeo, mas na verdade ela é um cavalo. Olha aí o cavalo aparecendo. Agora sumindo, você continua vendo o cavalo, e você sempre vai ver o cavalo, porque você ensinou pra sua percepção visual que aquelas manchas naquele canto representam a imagem de um cavalo. Alguns artistas exploram isso de uma forma um pouco mais intencional e óbvia, como por exemplo essa imagem aí, que você vê claramente o corpo de uma pessoa deitada. Mas imagina se todo este quadro fosse pintado de azul. Você teria muito mais dificuldade pra enxergar o corpo da pessoa. E eu vou deixar pra vocês essa outra aí também, que o que é essa imagem, o que é essa figura aí. Vocês conseguem ver? Pausa o vídeo, tenta adivinhar. No final do vídeo eu falo pra vocês, tá bom? Importante, não confunda esse fenômeno de visão seletiva numa imagem com pareidolia. Pareidolia pode parecer semelhante, mas não é. Pareidolia consiste em você enxergar formas em objetos, no horizonte, ou em coisas que originalmente elas não estão lá. É o fenômeno de você olhar pras nuvens e ver, talvez, o homem de ferro, ou um cavalo correndo, ou mesmo o cachorro, como nesse caso, mas na verdade não tem cachorro nenhum. É você que está vendo isso. A diferença na visão seletiva do desenho é que essas imagens que eu mostrei foram propositalmente formadas e desenhadas pra causar essa estranheza e essa não identificação imediata. E só gerar a identificação da forma e do objeto quando você passa a ter consciência de onde ele está e de quais manchas de tinta ou imagens positivas e negativas, você vai perceber o desenho. Ok, ok, Tiago. Muito interessante a experiência de você enxergar as coisas e tentar adivinhar o que tem aí, mas, cara, o que isso tem a ver com desenho, afinal de contas? Meu amigo, você ainda não percebeu? Então vamos lá, eu vou explicar melhor. Se você tem dificuldade em criar, em conceber um desenho, muito do que você consegue desenhar ou não consegue desenhar está associado não à sua técnica e manuseio de material, mas sim à forma como você enxerga e vê as coisas. Basicamente, se eu pedir pra você desenhar um rinoceronte e você tentar desenhar de cabeça, com certeza você não vai se lembrar de detalhes como a pata ou como é o rabo ou detalhes da orelha ou a proporção do nariz. Eu já expliquei isso num outro vídeo do desenhista iniciante. Isso porque a sua visão seletiva proporcionou a você uma identificação de alguns pontos mais importantes da figura de um rinoceronte, mas não se atentou aos detalhes porque ela disse a você que isso não era importante. Por isso que você se forçando a desenhar um rinoceronte fará com que você se atente a essas informações e você vai contra o que o seu cérebro está dizendo pra você reafirmando pra ele sim, os detalhes são importantes pra que eu consiga representar a forma de um rinoceronte. Assim como ao olhar pra esta figura e eu demonstrar pra você conscientemente onde está o cachorro, você passa a dizer pro seu cérebro que esta mancha aqui é um dálmata. o que eu quero dizer com tudo isso é que quando você passa a fazer alguns estudos de construção e esboço e estrutura e você tem aqueles rabiscos na folha em que você está construindo na verdade você está selecionando informações que você vai colocar um desenho pra representar a ideia que está na sua cabeça assim como algumas poucas linhas e rabiscos de manchas pretas soltas tortinhas fazem com que este desenhista aqui enxergue perfeitamente a forma perspectiva profundidade contraste com algumas poucas linhas e manchas de preto a visão seletiva de um desenhista maduro funciona como você selecionar as imagens certas nos lugares certos a fim de compor uma imagem semelhante ao que você fez aqui com o que eu demonstrei hoje significa que quando você desenha e enxerga na folha em branco pequenas linhas e formas para construir o seu desenho você seleciona o que é importante para representar a imagem que você quer quer dizer que quando você olha um desenho você tem a visão do que um outro artista selecionou com a sua própria visão compartilhando uma mesma ideia e então estamos conversados por enquanto se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre algumas ideias do que a gente fala por aí não deixe de conferir o nosso podcast no podcast disponível no speaker e no spotify é gratuito já tem vários episódios no ar e a gente fala sobre vários assuntos tem mais ou menos uma hora de duração e você pode escutar a gente enquanto trabalha enquanto desenha enquanto lava a louça dentro do carro enfim etc não deixe de conferir também os nossos quadrinhos do editor crass.com.br eu espero que vocês tenham gostado desse quadro segredos do desenho que vai seguir mais ou menos nessa linha de coisas um pouco mais que gerem um pouco mais de consciência para vocês ah e aqui na descrição está o artigo do experimento matemático que eu falei para vocês ah e sobre aquela imagem que eu mostrei essa daí você descobriu? não? é a cara de Jesus é a cara de Jesus só que essa eu não vou sobrepor não tenta encontrar a cara do homem ok? então é isso aí se não está inscrito no canal se inscreve tchau